Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, agora o próximo alvo aí do governo pra tentar dar aquela desmoralizada São as stablecoins, então é um ataque massivo que aconteceu ao Bitcoin Por intermédio das corretoras de criptomoedas, o governo tá atacando as corretoras de criptomoedas E agora o ataque tá sendo as stablecoins, então vamos entender exatamente esse ponto E o que a gente pode fazer pra se proteger disso tudo Vou te convidar a se inscrever no canal, por favor se inscreve aí se não é inscrito Ativa aquele sino aí que dizem que manda notificação, não sei, tá? Dizem que manda E deixa um like no vídeo se esse tipo de assunto é algo que você gosta de ficar sabendo E o primeiro link que vai estar aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Ele trabalha com algumas corretoras de criptomoedas e ele tem oferecido resultados bem interessantes E se você quiser conhecer, saber como é e tudo mais, acesse esse primeiro link aí porque é um tutorial completo pra você Então vamos lá, né? A gente sabe que o governo norte-americano, ele tá aí fazendo um ataque massivo às criptomoedas Não só o governo norte-americano, né? A União Europeia, a gente vê também a China no contexto geral O Brasil, como aqui no Brasil a gente já tem a política do, né? Cobrou imposto, tá tudo certo, né? O governo tá ganhando dinheiro em cima do pessoal, em cima do pessoal já tá tudo certo A coisa até que anda de uma maneira mais na maciota Mas no contexto geral, ainda assim, é um ataque massivo que tá acontecendo às criptomoedas Até porque os Estados Unidos é o epicentro financeiro do mundo até o momento, né? Até, acredito eu, até o fim dessa década Então, até 2030, né? Então, tecnicamente, o epicentro financeiro atacando as criptomoedas é um ataque muito forte Isso é um fato Tanto é que a Binance tá tendo até que se explicar aqui no Brasil, né? Sobre a sua versão americana que tá lá recebendo acusações lá nos Estados Unidos Bom, com isso, o Bitcoin, ele acaba afundando, teve a recuperação e tudo E a gente vai ver bastante oscilação pela frente E o que acontece é que agora, depois ainda de ter declarado várias altcoins como valor imobiliário O que dificulta muito o processo A gente vê isso daqui Conselho do Banco Central dos Estados Unidos Vê as stablecoins como uma forma de dinheiro Disse o presidente Jerome Powell Durante o depoimento da audiência semestral sobre as políticas do Federal Reserve No Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados Os comentários de Powell foram emitidos em resposta a um membro do comitê Maxine Waters Que pediu sua opinião sobre o projeto de lei de stablecoins apresentado na casa pelos republicanos E seria a primeira legislação que trata das criptomoedas nos Estados Unidos Waters disse a Powell que o projeto criaria 58 licenças diferentes com aprovação regulatória federal Para apenas duas das licenças As licenças restantes seriam emitidas por estados, territórios e outras jurisdições O que leva a responsabilidade estadual a um nível totalmente novo Waters, Powell Daí vem o depoimento dele aqui Nós vemos as stablecoins de pagamento como uma forma de dinheiro E acreditamos que seria apropriado ter um papel bastante robusto No que diz respeito às stablecoins daqui para frente Então a gente está vendo Basicamente eles falando que querem ter um papel Extremamente, um papel bastante robusto Então você já sabe o que vem aí pela frente Então quando a gente trabalha com Bitcoin, com criptomoedas O nosso primeiro objetivo Com exceção do pessoal do Oba-Oba Que só quer dinheiro fácil Mas a ideia central do Bitcoin É o distanciamento do governo É o distanciamento do sistema atual É a liberdade financeira Só que o Estado obviamente está insatisfeito com isso Isso não é algo positivo Por isso eles estão fazendo tantos ataques aí E o problema é que esses ataques Eles deram uma segurada no preço das criptomoedas Mas eles não vão conseguir fazer muito mais do que isso A questão é que o mercado vai deslanchar Cada vez mais pessoas vão entrar E a regulamentação Por um breve momento vai atrapalhar o avanço das criptos Mas no contexto geral vai gerar um avanço E no fim das contas Teremos aí as criptomoedas sendo utilizadas amplamente no mundo todo Agora a questão das stablecoins As stablecoins estão extremamente mais suscetíveis Às definições do governo Isso porque são moedas 100% centralizadas Então quando você trabalha com Tether USDC, TUSD e qualquer outra que seja No fim das contas Você está trabalhando com um ativo centralizado Em que a qualquer momento o governo pode tomar qualquer tipo de decisão E as empresas vão ter que obedecer de forma objetiva Mas aí que está A gente tem pontos positivos e pontos negativos Quando se trata de stablecoins Ponto positivo A gente não vai ver uma proibição A gente não vai ver algum tipo de boicote avassalador dessa maneira Desde que o Estado esteja ganhando E eles falaram Novamente aquele trecho Acreditamos que seria apropriado ter um papel bastante robusto No que diz respeito às stablecoins Quando eles dizem isso É uma regulamentação e auditoria Bem, bem fortes Diante das empresas que trabalham com isso Só que Como é dito Salvo engano por Warren Buffett Quando a maré abaixa É que a gente vê quem está nadando pelado Então as empresas de stablecoins Que estiverem Extremamente Alavancadas Através De empréstimos Como a Tether fez em determinado momento E até hoje não conseguiu provar Que não estava fazendo uma tretagem Até hoje As informações que ela passa são vagas As empresas que estiverem Fazendo besteira Vão ser pegas Então tem auditoria estatal funcionando A gente não vai ter a proibição Esses são os pontos positivos E ponto negativo Você está novamente na mão do Estado Eu sei que muita gente vai falar assim Ah, é só isso Mas cara, o que eu vou te dizer É que a ideia das criptomas Eu sei que muita gente não vai nem ligar para isso Mas a ideia das criptomas É a descentralização É o consenso É o distanciamento do Estado E quando você trabalha com criptomoedas Dentro de uma corretora Ou especificamente trabalha com stablecoin Você usa Você guarda stablecoin Você novamente está na mão do governo Então A grande verdade É que tem um monte de gente aí Que trabalha com criptomoedas há muito tempo E nunca teve acesso A descentralização De verdade A pessoa continua utilizando corretora Ela não usa carteira Ela continua utilizando Muitas vezes stablecoin E acha que está abalando ali Sendo que O hold Ou seja O trabalho direto com as próprias criptomoedas É o que mais trouxe dinheiro Em toda a história Estatisticamente É o que mais dá dinheiro Eu sei que Quando você trabalha com trade Quando você principalmente trabalha com Questões de alavancagem Você consegue Obter Rendas Rendas avassaladoras Só que Você também se expõe muito Quando você realiza Esse tipo de ação E de mesmo modo Quando você Trabalha com o hold Você muitas vezes não vai ter Aquela renda avassaladora Mas É um tipo de trabalho É um tipo de Forma de trabalho Que mais Trouxe resultado Em toda a história Por que? Esses caras Que estão extremamente Alavancados Se ele não fizer Um gerenciamento Extremamente Um gerenciamento Impecável Em sua banca Em seu método De trabalho Ele Quebra a cara Ele se quebra Poxa É Eu não sei se eu deveria Contar isso aqui Eu não vou citar nome Tá tudo certo Né Tem por exemplo O caso de um amigo meu Ele começou a operar Ah eu sou Agora eu sou trader Não sei o que Não sei o que Multiplicou o capital dele Mais que dobrou Do nada Começou a tomar uma paulada Não parou na hora certa E Perdeu Muito mais Do que Do que ganhou Né E acabou saindo negativo Do mercado E até Ficou assim Traumatizado E isso É a coisa mais comum Do mundo Bom E tudo isso Pra dizer o seguinte Que as stable coins Elas são Serão apenas Uma extensão Do governo Elas serão apenas Um complemento Daquilo que já é o governo É mais do mesmo Elas não representam Liberdade financeira Elas não representam Avanço Elas representam Apenas Estagnação E elas estarão Na mão Do estado Sempre Tá bom Então é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu E antes de ir embora Por favor Deixa um like aí Até mais E antes de ir embora E antes de ir embora